Boa noite, pessoal. Vim mostrar como ficou a decoração com as coisas novas que eu fiz. Deixa eu tirar esse tablet daqui, porque ele não fica aqui. Vou colocar ele aqui na cozinha por enquanto, que às vezes é pra mim ver as receitas. Ó, tem muita coisinha que eu fiz. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou a minha casa com as coisinhas novas que eu fiz pra decoração de Páscoa de 2019. Eu adoro fazer coisas pra decorar minha casa, gente, vocês já sabem. Então, pra mim, não é um sacrifício, eu amo. Eu faço com prazer, com carinho, a invasão de coelhos. Aqui é a mesa, minha arvorezinha, que eu fiz coelhinhos. Esse ovo tá quase caindo. Ainda vou pra trás, pra conseguir ver melhor tudo junto. Tudo em crochê e tecido, fui eu que fiz. Olha, ovo que é das minhas louças. Muita coisinha em tecido. Tudo é o que faço. O crochê. Capete é o que faço. A minha cozinha também tem, mas isso é pra outro vídeo. Aqui nesse cantinho eu fiz cenourinhas. Pra combinar com as louças, também pra colocar nas mesas, decorar as mesas. Coelhinho eu fiz. Aqui nas cristaleiras, esse coelho da Tilda, que eu tinha colocado na outra e depois mudei. Ali os de crochê, que eu fiz. Irlanda eu fiz com o coelhinho. Aqui um varal de cenourinhas. Estou apaixonada por as costurinhas de Páscoa Nova. A invasão de coelhos continua por aqui, gente. Fiz esses coelhinhos, que eu acho que já mostrei. Ó, a invasão. Fiz esses ontem. Adorei esse varalzinho de crochê de ovinhos. Então, é isso, pessoal. Amanhã eu faço outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.